Música Sexta semana, Arcebispo Metropolita Dili, Dom Verzilio Cardial do Carmo da Silva Sdb, Presidente da Conferência Episcopal Timorense, Dom Norberto Amaral, no Padre Leandro Maria Alves, desloca para Roma, Itália, rodea sorumalo ao Santo Padre Francisco. Visita líder Igreja Católica Barromane, anessa em visita a Adlimina entre Amo Bispo e Santo Padre Caratina Lima, rodea relata serviço Igreja Nian no Situação e Railaran. A Adlimina é, se a Adlimina é, se a Adlimina é o direito da visita, e não é o bolonar Adlimina, a visita do Santo Padre. A visita é a atualidade, o Santo Padre. É habitualmente, quando vai na situação, não vem na Itenia. Depois, quando vai na Igreja Católica Nian, e quando vai no serviço, não vem na Malau, e é o Timor-Leste, não vem no Santo Padre. Líder Igreja Católica Timor-Leste Sirené, se irá Roma e Itália durante a semana ida recém, não sei fila mais Timor-Leste, e irá Laurencia, flanmaio Tinanem. Agustin da Costa, José Sarmento, Gemen.